Dizer que se Marco é marinheiro, então Miriam é mãe. Equivale a dizer que... Opa, como é que eu sei que o problema é de equivalência? Olha só, prático, para a prova. Ele dá o C então e falou equivale, ou seja, é um problema de equivalência. Por quê? Deu o C então e pediu uma equivalente, ou seja, equivalência. Show de bola? Agora vamos lá. Técnica R. O que diz a técnica R, família? Técnica R diz para a gente o quê? Equivalência. Problema de equivalência. Como é que eu faço equivalência? Deixa eu sair daqui. Equivalência. No método MPP, nós ensinamos que existe equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é só o conectivo C então. É ele com ele mesmo, tá? E a equivalência 2 é o C então com O, com o conectivo O. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Aí é que tá. Você já interpretou que é equivalência. Interpretou que é equivalência, você vai começar usando a equivalência 1. Você vai começar usando a equivalência 1. O que é a equivalência 1, galera? Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, tu faz a 2. A equivalência 1, anota aí. Como é que você faz a equivalência 1? Você nega tudo e inverte. Aqui tá a frase, ó. Se marca é marinheiro, então Miriam é mãe. Você vai repetir o C então. Tá? E agora você vai negar tudo e inverter, ó. Miriam é mãe. Nega. Vai ficar Miriam. Não é mãe. Marco é marinheiro. Vai ficar Marco. Não é marinheiro. Então, como é que fica a equivalência 1? Você tem que negar tudo e inverter. Tá bom? Se Miriam não é mãe, então Marco não é marinheiro. Vamos ver se tem outra opção. Se Miriam é mãe, tá fora. Se Marco não é marinheiro, tá fora. Se Miriam não é mãe, então Marco não é marinheiro. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da Vitória. Beleza? Vem cá. Você quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico-matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente te dá toda a base. Você vai ter um suporte e tirar dúvida do aluno. Teve dúvida em aula, questão? Vai estar lá o suporte para você tirar. E a gente vai te responder. A gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico-matemático na PMMG em apenas oito semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir. Cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota. E é um GPS para você. E em oito semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Aí é a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90. Mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão. De R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,30,72. Ou R$ 2,97 à vista. R$ 12,00 você pode fazer no cartão de crédito. Pode parcelar em até 12 vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então, não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. Clica agora. Matricule-se. Eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas oito semanas. Um grande beijo. Até lá. Valeu.